Direto da redação A jovem Kathleen de Oliveira Romeu se tornou a 15ª gestante baleada na região metropolitana no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. E assim como outras 7 dessas grávidas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Kathleen era designer de interiores. No momento em que foi baleada, estava acompanhada da avó e se dirigiu para a casa de uma tia, no complexo do Lins, na zona norte da capital. Vamos à reportagem especial de Tamara Freire. A designer de interiores Kathleen de Oliveira Romeu se tornou a 15ª gestante baleada na região metropolitana do Rio de Janeiro apenas de 2017 para cá. E assim como outras 7 dessas grávidas, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Kathleen e a avó se dirigiam para a casa de uma tia, no complexo do Lins, na zona norte da capital, na tarde desta terça-feira, quando ficaram no meio de uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes em uma das vielas da comunidade. A jovem, de 24 anos, acabou atingida por um dos disparos, foi socorrida ao hospital, mas já era tarde. Na porta do Instituto Médico Legal, na manhã desta quarta-feira, o pai dela, Luciano Gonçalves, confirmou que a filha tinha se mudado do Lins há cerca de um mês, justamente em busca de mais segurança. 99% da comunidade são pessoas de bem. A mesma operação que tem constantemente na tiro-alvo que tem lá na nossa área, na zona sul não tem. Eu tirei ela de lá por causa da violência. Minha filha era uma coisa mais especial da minha vida, cheia de sonhos. Kathleen estava grávida de cerca de três meses e, nos últimos dias, começou a dividir com os amigos algumas fotos e textos sobre a gestação em suas redes sociais. Nas publicações, ela se dizia muito feliz e também um pouco assustada com os desafios da maternidade. Apesar disso, se sentia pronta para receber, amar e cuidar de seu bebê, que já tinha nome, Maya ou Zion, a depender do sexo que ainda não era conhecido. A morte da designer foi a razão de um protesto que fechou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no fim da tarde desta terça e também causou muita comoção nas redes sociais. A hashtag Justiça para Kathleen Romeu rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados. Apesar da enxurrada de mensagens de apoio à família, o namorado de Kathleen e pai do bebê, o tatuador Marcelo Ramos, revelou que alguns ataques também estavam sendo feitos e pediu respeito em um vídeo publicado em seu Instagram. Esse é um momento muito difícil para todo mundo, principalmente para a família e para a mãe da Kate. Eu só quero pedir para o pessoal parar de ficar despejando raiva, despejando ódio, comentário, falando um monte de coisa, não respeitando a memória da Kate, porque ninguém merece isso. Vocês não têm ideia do que a gente está passando. Respeitem a dor do ar da família, principalmente da mãe da Kate, que foi obrigada a ler comentários de pessoas falando besteira. A conta de 15 gestantes baleadas nos últimos anos foi feita pelo Instituto Fogo Cruzado, que monitora os tiroteios da região do Grande Rio. A analista de dados da plataforma, Marisa Belcouto, diz que o caso de Kathleen mostra que é preciso repensar toda a estratégia de policiamento, além de proibir operações injustificadas, como já fez o Supremo Tribunal Federal. Era uma ação de rotina que terminou em troca de tiros. Kathleen foi baleada em plena luz do dia, num momento de grande circulação de pessoas em uma área de alta densidade. É óbvio que a gente precisa que as polícias possam atuar. Os patrulhamentos de rotina da PM são importantes para garantir a segurança das pessoas. Mas a partir do momento que o patrulhamento se coloca também como um risco, por conta da troca de tiros, é muito importante que a gente passe a discutir qual é o modelo de atuação. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital e também pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora, já que o tiroteio envolveu policiais militares da UPP do Lins. A versão dada pela Polícia Militar é que os policiais faziam patrulhamento de rotina quando foram atacados a tiros por traficantes na localidade conhecida como Beco da 14. Houve confronto e depois que os disparos cessaram, o grupamento encontrou a jovem ferida e a levou ao Hospital Municipal Salgado Filho. Nenhum suspeito foi preso na ação que apenas apreendeu um carregador de fuzil, munições e uma quantidade não especificada de entorpecentes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Essa é a hora que um pai desaba, essa é a hora que uma mãe desmorona, essa é a hora em que uma família se iluta, em que a família não tem respostas para nada, que a família não sabe nem a quem recorrer, não sabe nem o que vai acontecer, porque perdeu uma jovem com um futuro promissor, com uma deságnia de interiores, mãe, porque estava grávida, ia ser mãe, a família esperando uma criança, saiu de uma comunidade para outra para fugir da violência, voltou para visitar uma tia, estava acompanhada de uma avó, uma idosa, e as duas se jogam no chão para fugir da bala, e alguém vai informar o seguinte, vai informar que a menina ganhou um tiro. Ganhou um tiro? Alguém ganha tiro? É o que é um presente? E você ainda se depara nas redes sociais com um bando de débil mentais, um bando de idiotas, débil mentais eu respeito, porque são idiotas, na verdade, não são débil mentais, são idiotas mesmo, criminalizando, demonizando a vítima, como se a vítima estivesse errada por estar na favela, porque é moradora da comunidade, é moradora de uma favela, tem parentes na favela, e como se a menina fosse uma criminosa. Ela é vítima, ela foi baleada com um tiro de fuzil, a menina tem uma vida normal, favela não é sinônimo, morar em favela não é sinônimo de bandidagem, não quer dizer que mora em favela, é que é bandido não, favela tem muita gente que trabalha, você tem uma minoria na favela que é envolvida com a criminalidade, mas boa parte da população das favelas, boa parte das pessoas que moram nas favelas, são pessoas que trabalham cotidianamente, pessoas que no Rio de Janeiro, no caso aí, que tem que tomar trem para chegar ao trabalho, tem que tomar metrô, tem que pegar ônibus lotado, muitas vezes, no percurso do trabalho até a casa, vai demandar aí três horas, duas horas, tem gente que passa mais tempo no percurso, na viagem, entre a casa e o local do trabalho, dependendo da região que trabalha, em que mora no Rio de Janeiro, e a região em que trabalha, demora muito mais tempo nesse percurso, do que propriamente convivendo com a família, cotidianamente, porque chega em casa, já é hora de dormir, e tem que acordar bem cedo para chegar no trabalho, aí alguém vai caminhar na favela, não sabe de onde vem, de repente vai lá, é ferido, é atingido com um tiro de fuzil, aí como é que um pai fica numa hora dessas, quando alguém chega em casa falando, sua filha morreu, sua filha foi baleada com um tiro de fuzil, e de onde partiu esse tiro de fuzil? A avó da menina, que estava acompanhando a Ketel, que estava no momento, ela narra aqui na reportagem, o desespero que foi na hora em que ela se deparou, com a neta caída, o chão, sobre ela com um buraco no corpo, vamos soltar a reportagem da avó da Ketel, por favor. Foram ao Instituto Médico Legal, para a liberação do corpo de Ketel em Romeu, a designer e modelo morreu grávida, aos 24 anos, depois de ser atingida na comunidade, 24 de abril, no complexo do Lins, zona norte do Rio, segundo a polícia, houve confronto com criminosos, Ketel não morava mais na comunidade, passava na rua com a avó, quando foi baleada. Quando começou o barulho do tiro, minha neta caiu, minha neta caiu, pensei que ela tinha sido jogada, eu me joguei em cima dela, quando eu me joguei, ela estava com um buraco. Durante o tiro, durante o tiro, ela estava comigo, durante o tiro, eu não sei como não estou baleada, porque eu me levantei, falei, gente, para de dar tiro, socorre a minha neta. A polícia militar afirma que o confronto começou depois que policiais foram atacados no Beco da 14. Ketel foi socorrida pelos policiais, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu. Para a mãe de Ketel não houve confronto. Falou que minha filha ganhou um tiro, a minha filha não ganhou um tiro, eu não sei quantos tiros a minha filha ganhou, a minha filha foi executada. Se a polícia estava dentro de uma casa, por que ela não olhou para a rua, para ver quem estava passando? Porque se eles estavam de tocaia, eles têm que ter cuidado. Na favela não só mora bandido. Ketel, grávida de quatro meses, já tinha até escolhido possíveis nomes para a criança. Uma benção de Deus que foi dada para a gente, a gravidez da minha filha, ela estava toda apreensiva, toda feliz. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que Ketel não é a única grávida baleada no contexto da violência urbana. Além dela, desde 2017, outras 14 mulheres foram baleadas durante a gestação. Dez bebês foram atingidos ainda na barriga da mãe. Somente um deles sobreviveu. Quem for mãe, o pai vai entender o que eu estou sentindo. Tem um mês que eu não moro mais lá. A minha filha era só amor. A minha filha era só amor. A polícia militar informou que... Ela saiu com a família, os pais tiraram a menina, mudou a família toda do Complexo do Lins, por causa para fugir da violência. Ela voltou ao Complexo do Lins para visitar uma tia. Ela voltou para visitar uma tia. A gente estava acompanhada da avó. E, segundo a mãe dela diz aí, a polícia estava de tocaia dentro de uma casa. E atirou quando de passagem, não sabe se foi acidental, se se assustou com alguma coisa. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou recentemente uma lei e o governador Cláudio Castro sancionou, impondo alguns vetos, uma lei que exige que a polícia trabalhe agora com microcâmeras nos coletes, em capacetes, para filmar as operações policiais. Mas alguns tópicos dessa lei foram vetados pelo governador. Um dos tópicos que foram vetados é que exige que, em caso de apuração, a polícia apresente o conteúdo dessas imagens, o que foi captado durante as operações policiais. Esse veto do governador Cláudio Castro vai voltar à LERG, vai voltar à Assembleia Legislativa para ser apreciado. A Assembleia Legislativa terá a prerrogativa de derrubar o veto e deixar a lei vigorar na integralidade ou não. Então, quem vai decidir são os deputados da Assembleia Legislativa. Mas se as imagens da execução ou da operação policial, da atividade dos policiais nessa comunidade estivessem sendo monitoradas por câmeras instaladas em coletes, em capacetes, é possível que o desfecho dessa história trágica fosse diferente. Possível que fosse diferente. Os moradores, após esse episódio, eles protestaram. Nós temos aqui as imagens do protesto desses moradores e mais um protesto. Fecharam as ruas, começaram a baixar as portas. Aí você acompanha agora aqui nas plataformas digitais do Portal Viu, o protesto da comunidade após esse episódio. A violência urbana no Rio de Janeiro vai ser um dos tópicos na sucessão estadual no ano que vem. A violência urbana e bala perdida. A violência urbana decorrente das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Então esse não é o único episódio que nós noticiamos aqui este ano e não será o último fatalmente se continuar essas operações dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Porque essa atividade, essa opção preferencial pelo confronto, isso já não deu certo em outros tempos. Essa opção preferencial pelo confronto ela foi proposta no governo de Moreira Franco. Deu no que deu. Foi um um morticinho no estado do Rio de Janeiro que se consumou naquele período em que o então governador Moreira Franco prometia acabar com a violência em seis meses. Não acabou nada. Acentua a violência e ela só aumenta no Rio de Janeiro. a violência nas comunidades do Rio de Janeiro ela está associada a um tópico que é o que? O suposto combate ao tráfico de drogas que é muito mais intenso o suposto combate ao tráfico de drogas do que o combate às milícias que dominam territórios no estado do Rio de Janeiro assim como traficantes também dominam determinados territórios. E se o problema é droga como é que a droga chega no morro? Quem leva a droga para o morro? Quem abastece o morro? Será que o grande atacadista no mercado de drogas o grande atacadista de armas ele está dentro das comunidades? Na comunidade está ali o varejista é o varejo então vai sufocar é a entrada vai saber quem vende e nós temos casos e mais casos de armas desaparecidas em quartéis da polícia que depois foram apreendidas sob domínio de traficantes em comunidades do Rio de Janeiro aí vai invadir o morro no Rio de Janeiro com um fuzil e matar uma jovem grávida não há não há nada que se justifique isto e não há argumentos que vá convencer os familiares dessa garota a avó a mãe o pai e o esposo ou namorado pai da criança que ela que ela estava gestando não há argumento que vá convencer e custa muito realmente ouvir ainda bobagens ouvir as pessoas na rede social vomitando baboseiras portal view portal view o mundo na palma da mão view